Meus amigos, como vocês bem sabem, bola parada, fofoca dobrada. Ainda com a indefinição de Voivoda, se tem uma novela, uma novela argentina aí quanto à renovação ou saída de Juan Pablo Voivoda. Trago aqui atualizações, atualizações importantes, detalhes da imprensa cearense, da imprensa nacional abordando esse tema. Será que o Voivoda vai ficar? Qual a tua opinião? Você acha que o Voivoda fica ou você acha que o Voivoda pega o beco, diz aí nos comentários? E vamos aqui atualizar todas as notícias para você. Vem comigo. Salve, salve, nação Tricolor! Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão nesse feriado, 15 de novembro de 2022. Peço que você chegue deixando o teu curtido e o teu joinha para fortalecer o trabalho. É super importante, rapidinho você faz isso, tá? Deixa o teu like que ajuda demais. Se você gostaria, se você gostaria de ajudar aqui no engajamento do BL, eu peço que você comente a bandeira da Argentina aí em homenagem à Voivoda, né? Para ele ficar. Comenta aí a bandeira, o emoji da bandeira da Argentina, né? Óbvio, nos comentários que ajuda muito a disparar esse vídeo para mais torcedores do Fortaleza, tá? Também tem a opção de você se tornar membro do BL a partir de R$ 2,99 por mês. O link está aqui na descrição, mas sem mais enrolações vamos aqui, tá? Bem, o contrato do Voivoda com o Fortaleza se finaliza ao término da temporada. A temporada acabou, então o Voivoda está livre no mercado para decidir a sua situação. Tranquilo? Por partes. O Voivoda na coletiva pós-jogo contra o Santos se mostrou muito indeciso. Essa é a grande verdade. Tem gente que é confiante que falou, ó, essa expressão facial dele, esse trecho usado por ele, sinaliza que ele vai ficar. Ou então, essa palavra que ele usou sinaliza que ele vai sair. A minha percepção é de alguém muito indeciso. É de alguém que não sabe qual decisão tomar ainda e que vai decidir junto da sua família. Voivoda já está em Rosário, junto com sua esposa, seus filhos, seus familiares. E pediu um prazo de sete a dez dias, tá? Isso foi falado em coletiva. O Voivoda também falou sobre uma reunião a qual ele teve com a diretoria do Fortaleza. Reunião aconteceu na última quinta-feira. Foi apresentado todo o projeto esportivo para o Voivoda, né? Projeto ambicioso, inclusive. Porque não é só por dinheiro que o Voivoda vai sair do Fortaleza. Beleza? Que fique claro para a torcida do Vasco, do Corinthians, do Bahia, do Atlético Mineiro. Se o Voivoda, por algum acaso, sair do Fortaleza e escolher o seu projeto, fique animado, fique animado. Então, o Voivoda está decidindo. Vamos aqui para a matéria do André Almeida, tá? Os trunfos do Fortaleza para manter Voivoda, que viajou até a Argentina para definir futuro. Foto do Voivoda, matéria do André Almeida, deixa eu ampliar aqui para a gente, tá? O técnico Juan Pablo Voivoda nem retornou à Fortaleza após a classificação do time para a Libertadores. Nessa segunda-feira, dia 14, ele seguiu direto de São Paulo para a Argentina. Lá irá encontrar a família e definiu o futuro. O treinador, que é extremamente apegado aos familiares, já deixou claro o quanto leva em consideração a opinião de seus parentes. Ponto positivo, eles gostam muito das pessoas do clube e da capital cearense. Após o fim do Brasileirão, Voivoda e Fortaleza conversaram novamente sobre uma renovação. A proposta já está nas mãos do argentino, que incluiu um projeto esportivo com o Voivoda como protagonista. Como o Alexandre Motta publicou, o argentino avaliou positivamente esse contato. O técnico já deixou claro, inclusive publicamente, que tem ambições e pretende um projeto que o possibilite crescer na carreira. A diretoria leonina ofereceu o contrato de dois anos, aqui é a informação do André Almeida, com garantia de mais investimentos no departamento de futebol e qualificação do elenco, elevando a competitividade e formando um grupo capaz de brigar por objetivos ainda maiores. Além disso, valorização salarial. Claro que ele vai ter mesmo ficando aqui, tá? Em relação às atuais 800 mil dólares, segundo aqui o André Almeida, é o salário do Voivoda anual, cerca de 4,4 milhões na temporada de 2022. Mas a questão financeira não é ponto determinante. Um trufo leonino é a seriedade, transferência, profissionalismo e respaldo que Marcelo Paz e sua diretoria sempre lidou com o argentino mesmo nos momentos de crise. Voivoda está ciente dos interesses de outros clubes, mas ainda não se decidiu. Uma resposta definitiva será dada nos próximos dias ainda nesta semana, apesar do assédio de clubes como Corinthians, Atlético Mineiro, do lado leonino, há muita confiança na permanência de Voivoda, tá? Aqui é a matéria do André Almeida, com pontos novos aí, né? Contrato de dois anos, valorização salarial, projeto esportivo ambicioso pro Voivoda. Tá nas mãos dele, tá? Tá nas mãos dele e ele vai definir com seus familiares na Argentina. Agora, trazendo outra matéria, né? Que é outra visão sobre esse mesmo assunto do Breno Rebouças lá no Esportes do Povo. Com proposta do Fortaleza em mãos, Voivoda avalia a renovação na Argentina. Vamos lá trazer o que ele trouxe pra gente. Bastante cobiçado no mercado da bola, Voivoda está na Argentina. De onde vai avaliar a proposta de renovação feita pelo Fortaleza? Confiante? Confiante. Eu acho que esse ponto é importante. A diretoria tá confiante, rapaziada. A diretoria tricolou aguarda a resposta do Argentina. A reunião de avaliação da temporada que Voivoda disse em várias coletivas que gostaria de ter com a diretoria foi realizada na quinta-feira, dia 10, com a presença de Marcelo Paz, Alex Santiago, Geraldo Luciano e vices do Fortaleza. Presidentes e vices do Fortaleza. Na conversa que foi apresentado ao treinador, um novo projeto de trabalho com objetivos pra temporada 2023, a parte financeira tratada com o empresário de Voivoda. Apesar do argentino ter afirmado que pediu de 7 a 10 dias pra responder na última coletiva concedida, a diretoria não estabeleceu o prazo e o deixou à vontade. Os dirigentes do Tricolor seguem confiantes, mantêm confiança, tá? Em uma possível renovação com o Voivoda. Acredito que o Fortaleza é uma grande opção pra ele, que quer continuar crescendo e joga junto nos bons e maus momentos. E o Fortaleza joga junto nos bons e maus momentos. Além do Tricolor, o Voivoda é desejado por equipes como Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro. Aí ele tá fazendo um apanhado geral. Inclusive teve a informação do André Rizek, jornalista do Sport TV, no Seleção Sport TV, de que o Corinthians fará uma proposta para Juan Pablo Voivoda. Enfim, as informações estão aí. Eu sigo também muito confiante numa renovação. Então, caso o Voivoda não permaneça, decida, opte por sair, ele sai pelas portas da frente, pela porta da frente do Fortaleza, né? E vamos com calma, trazendo atualizações dessa novela, que a gente espera que seja definido o quanto antes. Um desfecho de permanência ou até mesmo um desfecho de saída para o Fortaleza começar logo sua preparação, seu planejamento para a temporada 2023, que a gente vai em busca de um Penta, a gente vai jogar outro, Libertadores, e que começa já no dia 15 de janeiro, daqui a pouco. A gente pensa que não, não, Copa do Mundo, Natal, Cearense. Fevereiro, Libertadores. Então, bruxo, a gente precisa adiantar o nosso planejamento, mas claro, querendo o melhor para o clube, né? Se for para esperar sete dias e ter o Voivoda, show. E se for para esperar, o Voivoda quiser não, a gente precisar passar mais dez, quinze dias no mercado buscando a melhor opção, também a gente precisa entender isso. Mas eu fico aqui com a confiança da diretoria, acredito muito neles. E, enfim, acho que seria muito importante para essa mudança de patamar do Fortaleza. seria um tapa na cara de muitos torcedores de times do eixo, né? Que acham que só o dinheiro importa. Claro que o dinheiro é importante. Óbvio que o dinheiro é importante. Mas o projeto conta muito. E acho que foi o Mauro César Pereira que falou. Se tem algo que o Fortaleza tem é projeto esportivo. Uma das poucas equipes do país que tem, de fato, um projeto esportivo. Essa é a grande verdade. Como é que tu tá? Tu tá confiante? Tu acha que o Voivoda vai sair? Qual a tua percepção pelas últimas coletivas? Pelo teu sentimento mesmo, né? Porque cada um vai ter um sentimento diferente. E tudo bem, brother. Tudo bem. Diz aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de geral, tá? Tá saindo muito conteúdo aqui sobre Fortaleza. Mesmo na Copa do Mundo, continuaremos produzindo porque o mercado da bola não para. A gente não sabe se vai estar com o Voivoda, se não vai estar. Se vai estar buscando contratação. Como é que vai ser? Então, fique ligado aqui no BL. Tá passando aqui na tela dois outros conteúdos pra você seguir assistindo. Clique em um deles. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Fui. Cadê? Tchau.